Amores, estamos na Emily Modas e aqui é Shopping Albraz Terrio. Vamos ter vestidos aqui a partir de R$ 35,00 e temos uma grande variedade para vocês, lojistas, vocês, empreendedores. Curta, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Já mostrando o cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram, mas vou deixar todas as informações aí abaixo para vocês. E aqui, olha, nós estamos na rua Rodrigo dos Santos, a loja fica bem de esquina. Vamos mostrar aqui, olha, já mostrando bem de esquina aqui, olha, a loja Emily Modas, bem aqui de entrada do Shopping Albraz, só assim onde vocês encontrarem a loja. Vou deixar todas as informações da loja aí abaixo para vocês entrarem direto, conferirem o endereço, Instagram, tudo. Olha só, os vestidos que estão lindos, R$ 60,00 com a sec maravilhoso e a estampa aqui está divina demais. E esse pretinho que está show também, com la seca aqui na cintura. E olha esse outro modelo aqui, gente, por apenas R$ 40,00, é de cair o queixo mesmo. E o melhor, amor, para comprar aqui na loja, atacado a partir de quatro peças variadas, você já leva no valor de atacado. E a loja também faz envio para todo o Brasil. Estou voltando nesse azul que está maravilhoso, divino. Outro modelo aqui também está show, a estampa maravilhosa com a manguinha, olha, estilo japonesa, com elástico aqui. Tamanho único que vai vestir até o manequim R$ 46,00 e com esse preço maravilhoso, viscolinho. Olha esse outro aqui que é o macaquinho, show, atacadinho R$ 40,00, está lindo. Olha, tem bolso, R$ 40,00 no atacado. Lembrando que o atacadinho aqui é facinho de vocês comprarem aqui na Emily Modas. O atacado a partir de quatro peças variadas na loja presencial, você já leva esses vestidos divinos no valor de atacado. E a loja faz envio para todo o Brasil, acima de oito peças, que está legal demais. Agora, olha aqui, esse aqui é um plus size, por apenas R$ 35,00 e R$ 3,00 por cem. Lindo, lindo, lindo. Em viscolinho, bem encorpado, bem acabadinho, está show. Aqui, olha, vamos ter mais modelos aqui, de R$ 35,00 também e R$ 3,00 por cem. Tem esse babadinho aqui que eu achei lindo, esse modelinho, está fofo. Decote bem encorpado, bem acabadinho, olha. Com esse preço maravilhoso de R$ 3,00 por cem. Lindo demais. Isso aqui já é um estilo ciganinha, que pode usar assim e pode usar ciganinha. Valores como a Emily Modas trabalha, gente, precinho, praticamente imbatível aqui no Brás. Preço realmente maravilhoso para vocês aí que revendem, vocês lojistas e empreendedores. Vindo à loja, fale do canal, amores. Vamos conferir mais, olha. Macaquinho, lindo. Vou só mostrar aqui o valor, olha. De R$ 35,00 também, um, se você vir na loja presencial e R$ 3,00 por cem. Temos aqui, olha, uma grande variedade de modelos, de estampas. Olha que lindo, gente. O vestidinho também, com esse precinho maravilhoso de R$ 3,00 por cem. Temos aqui, olha, vários modelos lindos. Dentro desses valores que estão na maniquim que eu mostrei para vocês. De R$ 60,00. E temos mais uma grande variedade aqui, olha, de modelos, dos longos. Esse aqui tem um cintinho que amarra na cintura. Lembrando que a maioria dos modelos são um tamanho único que vai vestir até o manequim 46. Olha só, quantas opções bacanas. Esse aqui também está show demais. Deixa eu só mostrar a estampa desse aqui atrás, gente. Olha esse aqui, que maravilhosa a estampa desse. Realmente é de cair o queixo. Um vestido desse por apenas R$ 60,00. É para você não ficar de fora mesmo e garantir as suas peças. Mais opções aqui de modelos. Olha esse aqui, gente. Zebrinha que está lindo demais esse modelinho. Olha quantas opções bacanas. Chame a loja no WhatsApp. Confira todas as peças da Emily Modas no Instagram. E ela manda catálogo para vocês. E faz envio para todo o Brasil acima de 8 peças. Vamos conferir mais modelinhos aqui. Gente, é para cair o queixo mesmo. Olha o conjunto que está show com o cropped. A saia pareou com esse preço de R$ 40,00. É realmente para você não ficar de fora. Eu quero muitos likes, likes, likes nesse vídeo, hein, amores? Porque esse precinho está muito bacana aí. Olha esse aqui, gente, que está lindo, lindo. Eu já bati o olho nele, me apaixonei. Tem esse detalhe aqui com elástico, cavadinho com alcinha. Tem esse babadinho que está show. Precinho de 3 por 100 esse vestido. Está bacana demais. Olha só, mais opções aqui de modelos. E esse aqui, olha, por apenas R$ 40,00 também. Você pode montar o look, fazer o conjuntinho, mas também vende a parte. O shortinho, R$ 15,00. Vamos ter várias estampas lindas aí para vocês. Olha que maravilhosa, gente. Linda, linda. E o cropped, R$ 10,00. Olha, R$ 15,00 e R$ 10,00. Você leva seu conjuntinho aí em viscose, viscolinho. Você leva seu conjuntinho por apenas R$ 25,00. Temos macaquinho, temos uma grande variedade aqui na Emily Modas. Então, confira todas as peças no Instagram, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e fale do canal Se Vira Loja. Ok, amores? Envio para todo o Brasil acima de 8 peças. Faz o ônibus de excursões aqui na região do Brás. Correios, transportadora, envia para todo o Brasil. Beijo, beijo.